Olá, amigos! Eu sou o professor Demócolis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão de polinômios. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Temos aqui este polinômio e vamos dividir por esse monômio aqui. Para realizar essa divisão, a gente vai fazer parte por parte. A gente vai dividir cada uma dessas parcelas pelo monômio e vamos colocar o resultado aqui abaixo. Acompanhe! Vamos começar por aqui. A gente tem m², n³ e vamos dividir por menos mn. Vamos cuidar primeiro do sinal. Aqui temos uma ausência de sinal. A gente vai identificar como sinal positivo. Aqui temos um sinal negativo. Na divisão de dois termos com sinais diferentes, o resultado é negativo. Já coloco o menos bem aqui. Pronto, agora não vou mais pensar nos sinais. Vou apenas lembrar o seguinte. Aqui eu tenho simplesmente m, o expoente não está visível. A gente pode identificar o expoente como sendo 1. O mesmo vale para esse n bem aqui. Sem expoente visível, o expoente vale 1. Pronto, lembre-se que na divisão de potências de mesma base, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Então, m² dividido por m¹ vai ser m, veja só, 2 menos 1 é 1. Então, o expoente aqui deve ser 1 e eu posso omitir. Beleza? Agora, na parte do n, tá? A gente tem n³ dividido por n¹. A gente repete a base, que é n, e subtrai os expoentes. 3 menos 1 é 2. Pronto. Então, já cuidamos dessa primeira parcela, a gente pode passar para a próxima. Na divisão de dois termos com sinais diferentes, o resultado é negativo. Já posso colocar o menos bem aqui. Ótimo. Esse m está sem expoente, a gente pode imaginar que o expoente dele vale 1. Então, temos m¹ dividido por m¹. Na divisão dele por ele mesmo, o resultado é 1 e pode ser omitido bem aqui. Agora, n¹ dividido por n¹. Bom, a gente repete a base, que é n, e faz a subtração dos expoentes. 4 menos 1 é 3. Então, ficamos simplesmente com menos n³, bem aqui. E vamos em frente. Temos aqui dois termos com sinais diferentes. O resultado vai ser negativo. Na divisão de termos com sinais diferentes, o resultado é negativo. E a gente procede como antes. Na divisão de potências de mesma base, repetimos a base e subtraímos os expoentes. m¹ dividido por m¹ resulta, portanto, em m⁴, porque 5 menos 1 é 4. Agora, a parte que tem n fica como? Temos n² dividido por n¹. Repito a base, que é n, e subtraio os expoentes. 2 menos 1 é 1. O expoente 1 pode ser omitido. E este é o nosso resultado final. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. Se você quiser continuar praticando, tente fazer essa divisão bem aqui. Caso você realize essa divisão com sucesso, deixe um comentário com a resposta que você encontrar. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legendas por Quintena Coelho